O eixo Leste-Oeste 1, em Aparecida de Goiânia, vai atender motoristas que passam pelos setores Buriti Sereno, Goiânia Parque Sul, Bairro Cardoso e Jardim Elvéssia. Quem sai da Avenida Rio Verde com sentido a GO040 ou vice-versa, agora consegue se deslocar de forma mais rápida. Nesse momento nós temos aqui cerca de 7, 6 quilômetros, 700 metros de pista dupla. Nós temos quatro bueiros, dois bueiros triplos e dois duplos. Nós temos essa ponte importante e temos cerca de 30 mil metros quadrados de calçadas, de 25 mil metros de meio frio, além de 93 mil metros quadrados de asfalto. O novo trecho tem quase 9 quilômetros de extensão. Os moradores do Jardim Elvéssia e do bairro Cardoso foram beneficiados com essa ponte, que agora interliga os bairros. Aliás, foi por aqui que os ciclistas que participaram do último Bora de Bike da Record TV Goiás passaram. A sinalização do novo trajeto já foi feita. Mesmo assim, os motoristas precisam ficar atentos às novidades. Nos próximos meses, devem ser finalizadas as obras dos bairros Jardim Maranata, Aeroporto Sul e Alto Paraíso. Nós vamos inaugurar o Parque das Nações, o Pouco do Itapuã que foi feito, algumas praças serem feitas, a Praça do Alto Paraíso, a Praça da Juventude, que a gente vai concluir e inaugurar em dezembro. Goiânia Parque Sul, que está sendo feito e concluído.